Às vezes, eu queria que essas luzes se apagassem. Queria trazer de volta o nosso brilho. Pra gente levantar a cabeça e encarar o novo com coragem. Lembrar que a luz no olhar do outro é mais importante que um coraçãozinho na tela. E respeitar o jeito que cada um é. Porque tamo junto tem que ser mais que uma hashtag. Eu sei, nem sempre as coisas são fáceis. Mas a gente tem que acreditar. Inspirar outras pessoas a acreditar-me também. Nesse brilho de verdade que vem daqui, ó. De dentro da gente. Em 2022, compartilha o seu brilho. Bradesco.